Aqui na tigela vou colocar um ovo, vou dar uma batida, uma leve batida. E agora eu vou colocar 50 gramas de leite condensado. Pronto. Batemos. Agora vamos colocar meio copo de amido de milho. Vamos misturar. Misture até que os gruminhos ficam totalmente dissolvidos. Uma colherzinha de café cheia de fermento. Vamos misturar. Misturar. Misturei bem. E eu já tenho aqui uma frigideira untada. Unta bem sua frigideirinha, tá? Para não agarrar. E vamos passar a nossa massa para ela. Agora nós vamos levar na boca do fogão. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês, se vocês gostam desse tipo de receitinha, já deixa aí o seu like. Se vocês não são inscrito no canal, se inscreva, compartilhe bastante para que mais pessoas possam vir conhecer esse canal. Porque esse canal aqui é show de bola, gente. Tem um monte de coisas práticas, receitinhas práticas, fáceis e baratas, baratinhas, né? Vocês gostam? Deixa aí nos comentários se vocês gostam desse canal. E se vocês gostam desse tipo de receita também. E agora, vamos para a boca do fogão. Fogo aceso. Vamos abaixar. E vamos colocar a nossa massa. E aqui, sempre tem improviso. Vamos colocar essa tampinha aqui, ó. E daqui a pouco eu volto para a gente virar o nosso bolinho, tá bom? Vocês pensaram que a massa era pouca, mas olha só. Tem que botar numa frigideirinha. Eu vou deixar aqui a medida para vocês, a medida dessa frigideira aqui, tá? Porque ele cresce bem. E se não tiver espaço, ele faz isso aqui, ó. Ele dá uma derramada. Então, como essa frigideira minha não é aquela omeleteira, Aí eu faço sempre isso. Unto por cima, antes de virar, tá? Untei. Agora, nós vamos virar. Uma espatulazinha. Com a ajudinha de uma espátula, a gente vem e ó... Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Vou deixar ele ficar moreninho do outro lado. E é isso. Daqui a pouco eu volto com ele prontinho, tá? Prontinho. Agora, eu vou passar ele aqui para um prato. Ele já está assadinho. E olha só. Agora é só cortar. Vamos lá? Vocês vão ficar abismados com a fofura desse bolo. Olha isso daqui. Olha. E olha a maciez. Ó. Vale muito a pena fazer. E é muito gostoso, gente. Muito delicioso. Muito saboroso mesmo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Compartilha. E siga a gente nas nossas redes sociais. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? E até o próximo vídeo. Aqui, ó. Cadê a formiguinha? Tem uma formiguinha correndo para cá, ó. Tchau, gente. 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 Tchau.